Salve Jurema, Saraváus, Caboclo, salve o rei Canindé, salve todo Jurema! Estrada de Belém, caminho de Maria Estrada de Belém, caminho de Maria Jesus Cristo te pergunta, discípulo, cadê seu guia? Jesus Cristo te pergunta, discípulo, cadê seu guia? É Juca, Jurema, é Juca, Jurema É Juca, Jurema, é Juca, Jurema Vá Juca, é quem te chama, o Jurema, Jurema Vá Juca, é quem te chama, o Jurema, Jurema Saraváus, Caboclo, salve a Jurema Sagrada Espero que tenham gostado do ponto É um ponto de abertura de trabalhos aí Geralmente no caminho dos Caboclos de nossa Jurema Sagrada Espero que tenham gostado, que Deus é Jurema Sagrada Posso iluminar e abençoar a cada um de vocês